O tipo String, lembra do tipo String que eu falei pra vocês? Aquele tipo onde vocês guardam a String e não precisam nem dizer qual o tamanho dela e ele cresce automaticamente. Então, vocês sabem como é que é implementar esse String? Ele pode se implementar internamente com uniões. Eu tô dizendo que pode porque a implementação da String, ela varia de um compilador pra outro, tá? Mas as implementações mais modernas, elas fazem esse tipo de coisa daqui. Aqui, elas utilizam, pessoal, uma otimização pra String pequenas. O que é que isso significa? Quando você cria aqui StringNome, criei uma variável chamada nome do tipo String. O que acontece? O que é essa String? Ela é uma união entre essas duas coisas aqui. O que é que são essas coisas? Então, vamos lá. Olha só, vejam aqui, eu tô definindo aqui o que seria o tipo String, tá? Seria um Struct e ele dentro contém uma união. E olha só, percebam, pessoal, que aqui dentro desse Struct, eu tô definindo outros Structs sem nome. Na verdade, eu tô definindo um Struct sem nome e uma união sem nome. Eu também posso definir assim. Tudo que vocês podem fazer com registros, vocês podem fazer com união, da mesma forma, tá? Então, eu posso definir uma união sem nome? Pode, tá? Então, vamos tentar entender aqui de dentro pra fora. O que é que é isso aqui, ó? É um Struct. Qual é o nome dele? Qual é o nome desse registro? Eu não dei. Então, isso significa que se eu não dei o nome, eu tenho que criar uma variável daquele tipo. E eu tô criando, ó, essa variável normal, certo? Então, normal é uma variável desse tipo aqui. Ou seja, ela é um registro que tem o quê? Tem um membro STR. O que é que é STR? A gente vai conhecer na próxima aula o que é que é isso aqui, ó. Isso aqui é um ponteiro, tá? Por enquanto, abstraiam ele. Aí, eu tenho aqui Size, que é um inteiro, e Capacidade, que é um inteiro, né? Veja que um String é basicamente isso. Ela é um ponteiro pra o texto que está armazenado em algum outro lugar da memória. Então, a String, pessoal, o que é que ela faz? Quando você constrói um String, ela aloca um vetor na memória, em algum local. E ela guarda aqui dentro desse STR um apontador pra esse local. Que é lá onde vai, efetivamente, ficar guardado o texto, tá? E ela guarda o tamanho desse texto, e ela guarda a capacidade máxima do vetor que eu reservei. Então, toda vez que esse texto for extrapolar a capacidade, o que é que ele faz? Ele vai lá, destrói aquele vetor, na verdade, ele cria um novo, maior, copia o antigo pra o novo, e destrói o antigo, certo? E atualiza esse apontador pra apontar pra aquele vetor maior. Então, ele faz isso, né? Toda vez que a String cresce demais. Mas aí, isso significa que ela possui, a String possui essa representação aqui, pessoal, que ocupa 4 bytes. Esses valores não são os valores usados na prática. Eu tô aqui simulando o que poderia ser um String, tá? Normalmente, esses valores vão ser maiores. Vão ser 8 bytes pra esse ponteiro, 8 bytes pra o tamanho e 8 bytes pra essa capacidade. Ele vai usar um long-long aqui pra capacidade e pra o tamanho. Mas eu tô simulando aqui com um inteiro, tá? Tô simulando a mesma situação, a mesma solução com um inteiro, tá? Então, se fosse assim, eu teria 4, 4, 4, 12 bytes ocupados por essa estrutura aqui, por esse registro aqui, chamado normal. Mas, o que acontece? A String possui uma otimização, que é chamada de otimização de Strings pequenas. Que é o quê? Quando você guarda uma String muito pequena, menor que um determinado valor, nesse caso aqui, teria que ser menor do que 12 caracteres, aí eu posso guardar ela diretamente num vetor de caracteres. E aí, vejam, que é isso que eu tô representando aqui, ó. Esse char small com 12 elementos. Eu tô fazendo uma união entre esse normal e esse small. Cadê o normal? O normal é esse registro aqui, ó. Certo? Então, esse camarada aqui e o small é esse vetor aqui de baixo, tá? Então, eu tô fazendo uma união. O que que isso significa? Cada um tem 12 bytes. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Então, a união aí, perfeita, né? E significa que eu vou estar economizando memória. Por quê? Porque ou eu vou usar essa representação de cima, pra representar um String, quando a String tiver mais de 12 caracteres. Quando ela tiver menos de 12 caracteres, eu já guardo ela nesse vetor aqui interno. E vejam que, então, esse Struct, String, ele é essa união, data, e esse type aqui, esse booleano. O que que esse booleano vai indicar? Vai indicar se eu tô usando o modo normal ou se eu tô usando o modo small, pra minha união. Tá? Então, seria assim que a gente poderia guardar um String. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link tá na descrição. E a playlist tá aqui do lado. E aí E aí E aí E aí E aí